E aí Marcos, tá calculando quanto tu gastas na tua dieta aí? Não, isso daí não precisa, cara, isso daí eu sei. Ué? Cara, tu acredita que eu não gasto 17 reais por dia pra fazer a minha dieta? Duvido. Vem comigo, vou te provar essa daí então. Fala, gurizada, Marcos Godinho aqui e hoje eu trouxe vocês aqui pra cozinha da minha humilde residência e cara, a gente vai falar sobre um assunto muito sério hoje, cara, porque assim, uma das informações que eu mais ouço é que um dos grandes entraves pra galera começar uma vida fitness, vamos dizer assim, ou começar a treinar, é que a galera se sente um pouco desestimulada porque ela sabe que tem que treinar e tem que combinar com uma boa dieta. Então tu tem que ter treino e dieta pra tu conseguir chegar nos teus resultados. E as três principais reclamações que eu ouço é, primeiro, fazer dieta é uma coisa cara. Segundo, fazer dieta é uma coisa complexa, uma coisa que dá muito trabalho. E terceiro, fazer dieta ou é sinônimo de passar fome ou é sinônimo de comer muito mal, de comer coisas que não são tão gostosas. E cara, e hoje eu vou provar pra vocês o quanto isso é mentira. Eu vou provar que essas três afirmações, elas são uma completa mentira. E eu vou provar isso não só na teoria, mas na prática. Porque eu vou trazer pra vocês as três principais refeições que eu utilizo nas minhas dietas, na minha dieta, na minha rotina de alimentação, hoje em dia, que funciona pra mim há muito tempo e pode funcionar pra ti também. E o melhor, cara, tu não vai gastar nem 18 reais, 18 reais pra fazer essas três refeições. O que tu compra hoje em dia com 18 reais? Sério, o que tu compra? Um hambúrguer. Tá, mas aí é um hambúrguer, uma refeição, uma, uma refeição e acabou. Aquele pós-festa, tá ligado? Que tu vai pagar, sei lá, uns 20, 20, 22 reais. É uma refeição. Aqui eu vou estar te oferecendo três por menos de 18. Cara, é tipo, é muita alegria. Então fica comigo até o final, tá certo? Que eu vou te mostrar quais são essas três refeições e tu vai ver que tu consegue fazer tudo em menos de uma hora e meia. Bora lá, então? E a gente vai começar pelo café da manhã. E é como eu disse pra vocês, eu vou trazer as três principais refeições que eu faço no meu dia a dia hoje e eu acho que vocês podem fazer também. Mas uma informação é muito importante. Eu costumo treinar sempre ao final do dia, no final da tarde. Isso é uma informação importante, por quê? Porque no café da manhã eu não preciso de tanto carboidrato, então eu não preciso consumir tanto carboidrato. Então o foco maior vai ser em gorduras e proteínas. E isso é uma coisa boa, porque o consumo de gorduras e proteínas tende a aumentar a tua saciedade. O que isso significa? Significa que eu vou comer menos e isso vai me dar uma sensação de estufamento, vamos dizer assim. Uma sensação de, tipo, vai matar a minha fome melhor mesmo eu comendo menos, tá certo? E aí eu não vou estar consumindo tanto carboidrato. E a gente vai começar então no café da manhã fazendo uma crepioca. E a gente vai estar utilizando então 40 gramas de farinha de tapioca, 4 ovos inteiros, 40 gramas de queijo mussarela e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Essa colher de sopa vai dar mais ou menos 8 gramas de azeite de oliva, tá certo? E assim a gente vai ter a nossa crepioquinha. E nessa refeição do café da manhã, então, a gente vai ter 432 calorias, 19 gramas de carboidrato, 25 gramas de gordura e 24 gramas de proteína. E uma refeição que tu vai levar 20 minutos pra fazer e ela fica muito gostosa. Aprovado? Aprovado. E o meu almoço, ele costuma ser uma refeição que é um pouco mais bem balanceada com relação à distribuição dos macronutrientes, né? A quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura e de proteína que eu vou consumir. A minha fonte de proteína, eu costumo utilizar sempre carnes brancas. Então, ou é peixe ou é peito de frango. Eu prefiro mesmo peito de frango, principalmente porque é um pouco mais barato. Hoje em dia deve estar custando aí algo entre 17 e 20 reais o quilo. Depende muito da cidade onde tu mora. E o carboidrato, cara, é um pouco mais complicado porque a gente tem muitas opções. A gente pode comer arroz branco, arroz integral, batata inglesa, batata doce. Enfim, a gente tem muitas opções. A questão é, qual delas é a ideal pra ti? Eu sou um cara que muitas vezes no meu processo, quando eu tô querendo perder um pouco de peso, perder um pouco de gordura, eu acabo comendo menos carboidrato. E eu preciso de alimentos que aumentem a minha saciedade. A batata inglesa é uma estratégia muito boa. Eu gosto muito de optar pela batata inglesa porque o processo de cozimento dela faz com que ela sugue muita água. Então ela retém muita água. Então tu acaba consumindo a batata inglesa e ela te dá essa sensação de maior saciedade pós-refeição. Então tu acaba consumindo muita quantidade de batata inglesa e ainda assim tu vai estar dentro daquele limite, daquele limite, daquela meta de carboidrato que tu tava tentando bater dentro daquela refeição. Então aqui a gente vai estar utilizando, a gente vai estar consumindo nessa refeição 200 gramas de batata inglesa, 150 gramas de peito de frango grelhado e também uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Que vai dar mais ou menos aqueles 8 gramas que a gente já tinha feito, que a gente já tinha utilizado, já tinha consumido no café da manhã. Beleza? E nessa refeição então, a gente vai estar consumindo 486 calorias, 40 gramas de carboidrato, 12 gramas de gordura e 48 gramas de proteína. E aí? Aprovado. Uma observação muito importante que eu tenho que fazer é que eu não tô contabilizando aqui as verduras que tu poderia e que tu deveria estar consumindo também, né? Mas isso, óbvio, vai depender bastante da tua disponibilidade financeira, porque as verduras hoje em dia elas não estão tão baratas. O do tomate tá 10 reais, então tá um pouco complicado nesse sentido. Mas é uma estratégia muito interessante tu consumir bastante espinafre, rúcula, couve, tomate. Isso deixa o teu prato mais volumoso. Tu consegue consumir mais alimentos. E são alimentos que possuem pouca caloria baixa, é uma quantidade de caloria bastante baixa, então tu consegue consumir muito, ficar mais saciado. Mas lógico, isso vai depender da tua disponibilidade financeira no momento. E como eu disse pra vocês, o meu café da tarde ele tende a ser basicamente o meu pré-treino. Então um consumo mais elevado de carboidratos é muito importante pra mim pra que eu possa ter uma performance melhor nos meus treinos. E faz muito mais sentido isso tudo, né? Então eu consumo mais carboidratos pra ter mais energia, pro meu treinamento ser melhor. E no café da tarde a gente vai tá fazendo então uma panqueca de banana com canela. Onde a gente vai tá utilizando 30 gramas de avenho flocos, 2 ovos, 2 bananas médias, canela em pó a gosto e 30 gramas de pasta de amendoim. E nessa refeição então a gente vai ter 498 calorias, 59 gramas de carboidrato, 21 gramas de proteína e 21 gramas de gordura. E cara, já vou te falando, essa refeição ela me deixa muito saciado. Eu vou pro treino bem pleno, sem problema nenhum. Aprovado. Beleza galera, já tô aqui com as três refeições e cara, olha pra essa mesa. Nessa mesa aqui eu gastei 12 reais e 50 centavos pra conseguir fazer essas três refeições. As três refeições que eu já tinha falado pra vocês. Tá certo? E cara, só tá faltando aqui uma refeição pra fechar o meu dia inteiro, a minha dieta inteira de um dia. E se eu somar a última refeição, que é basicamente azeite de oliva e carne branca né, que eu como peito de frango, eu fecho com 17 reais. 17 reais. Quanto é que era o que a gente tinha falado que era o cheeseburger? Cara, é 20 pílulas. Então quer dizer, com menos do valor de um cheeseburger, tu consegue fazer a minha dieta de um dia inteiro, cara. Inteirinho. E vamos recapitular então o que a gente tem aqui. No nosso café da manhã, a gente tem a nossa crepioca e ela tem 432 calorias, com 19 gramas de carboidrato, 25 gramas de gordura e 24 gramas de proteína. No nosso almoço aqui então a gente vai ter 200 gramas de batata inglesa cozida, 150 gramas de peito de frango grelhado e um pouquinho de azeite de oliva em cima. Isso daqui vai ter 486 calorias, 40 gramas de carboidrato, 12 gramas de gordura e 48 gramas de proteína, tá certo? E aqui no nosso lanche da tarde a gente vai ter uma panquequinha de banana com canela muito top, um pouco de pasta de amendoim e ela vai ter 498 calorias, com 59 gramas de carboidrato, 21 gramas de gordura e 21 gramas de proteína. O ideal pra tu ir treinar bem, cara, pra tu performar bem no teu treino. E isso tudo por 12 com 50. Então galera, fazer dieta não é uma coisa difícil, não é uma coisa custosa, é uma coisa prática, gostosa e é barato, é muito barato, qualquer pessoa consegue fazer. Então cara, se tu gostou desse tipo de conteúdo, se tu quer mais informações nutricionais, cara, não esquece de colocar aqui nos comentários, eu leio todos eles e essas indicações de vocês me ajudam bastante a saber que tipo de conteúdo vocês querem receber e aí eu consigo produzir conteúdos cada vez melhores pra vocês. Se tu gostou desse vídeo não esquece de dar um like no vídeo, se inscreve no canal e manda ele pra todas aquelas pessoas que estão com aquela desculpinha de não tô fazendo dieta porque é muito caro, tá certo? A gente se fala no próximo vídeo. Valeu galera!